Mano, o Liu fez um vídeo falando coisas bonitas de Valhalla, mas já postou outro vídeo falando mal? Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e você está no Gamer Liu Games. Seja muito bem-vindo, obrigado pelo seu carinho, pela sua disponibilidade em vir aqui curtir comigo e por continuar sendo um pilar do canal, eu te agradeço. Valeu de verdade. Ontem eu postei um vídeo comentando para vocês tudo o que eu mais curto em Assassin's Creed Valhalla e eu fiz esse vídeo para mostrar quais pontos são os que eu mais admiro de verdade no game e que fazem dele um jogo obrigatório para todo mundo que curte a franquia e que não quer perder nenhum ponto importante da lore. Acontece, pessoal, que Valhalla e o Liu é uma briga, é amor e ódio, é um bagulho muito louco e para mim esse jogo tem dois lados e assim como eu falei para vocês, hoje eu trago o que eu mais odeio dentro do game e antes que a galera mais dolorida, os fiscais, os justiceiros de Valhalla apareçam aqui nos comentários querendo provar os seus pontos, fica claro, registrado que essas são as minhas opiniões pessoais as minhas considerações mediante a minha experiência, tá? Ninguém está aqui querendo provar que está certo ou que está errado, nada disso, mano. Então calma, tá? São opiniões pessoais e você não concordar com elas está tudo bem, está super normal, tá? Ah, Calil, mas há um tempo atrás você não falava isso e agora você fala? Gente, se tem uma coisa da qual eu bato no peito e eu falo com orgulho sobre mim é que eu sou uma pessoa completamente passiva de mudar minhas opiniões e relatar isso para vocês. Eu não escondo, não preciso, tá? Todos estamos sujeitos a mudar de opinião e isso é muito bom. Sério, é muito bom você viver em constante evolução e acreditar em algo no período da tarde que você não acreditava no período da manhã porque alguém veio e te fez, né, acreditar nisso ou você mesmo avaliou melhor e acha que agora a opinião da manhã não vale mais. Cara, tá tudo bem, vai de cada um aceitar que errou anteriormente e comentar que hoje pensa diferente ou nem que errou, mas que a opinião muda, né? Este vídeo tá sendo postado, né, ao meio-dia de hoje, hoje é dia 11, né, de março de 2023 e, galera, hoje ainda, às 17 horas, cara, desse mesmo dia, eu posso ter mudado a minha opinião e tá tudo bem, tá? Pior é o cara que acredita em algo, os anos se passam, esse cara sabe que aquilo que ele pensava não é mais o que ele pensa hoje, mas não admite isso, eu não sou assim, tá bom? Então é óbvio que eu posso ter tido uma opinião sobre algo lá atrás na qual hoje eu penso completamente diferente e isso não é ser falso ou não ter palavra, nada disso, simplesmente é aceitar que eu mudei e, dito isso, eu acho que a gente pode falar agora dos defeitos que, na minha opinião, fazem de Valhalla um jogo que, putz, desapontou bastante, tá? E se você não viu o vídeo onde eu aponto, né, os pontos positivos dele, eu vou deixar o link aqui no comentário fixado como também na descrição pra que você possa lá ver e não achar que, pô, o Kalil é mó hater! Não, não, eu tenho dois lados da moeda, já expliquei um, agora eu vou explicar outro. Eu acho que esse primeiro ponto, né, é unânime e vale a pena comentar. Eu odiei os bugs que o jogo teve desde o seu lançamento, até mesmo recentemente com o seu último update pra correção de problemas com mais de dois anos pós seus lançamentos. Valhalla, ele foi o jogo que eu mais vi postagens de hotfix na internet pelos próprios desenvolvedores, né, pra quem não tá ligado, são correções rápidas que eles têm que fazer na urgência porque alguém tá impossibilitado de jogar por um bug novo que surgiu após uma atualização e tal. Então, teve muitos hotfix. Eu acho que se eu pegar aqui no meu HD, eu devo ter, mano, umas 15, 20 imagens de hotfix que, nesses dois anos, a Ubisoft lançou na pressa ali na correria pra ajudar alguém que tava tendo um problema sério, né? De tempo em tempo vinha essas correções urgentes e, mano, isso não é legal. Nunca foi legal, né? A gente teve muitos problemas. Problemas que, como eu falei, impediam os jogadores de progredir no game, impediam os jogadores de fazer o seu save, impediam os jogadores de jogar porque o seu save de 60, 90, 150 horas fora deletado sem qualquer explicação. Mano, esse foi o pior de todos, né? Muita gente ali nas primeiras semanas, primeiros meses de Valhalla desceram a lenha no jogo e com razão, porque a gente teve até casos famosos, né? Que todo mundo sabe. Porque, meu, imagina você investir um dinheiro, passar um tempo, jogar... Dinheiro até a gente recupera, isso é fato, né? Mas e o tempo que você investiu naquilo, curtindo, você poderia estar fazendo N e outras coisas, mas se você ficou ali 100 horas jogando, no outro dia você acorda, seu save sumiu e não tem o que fazer? Mano, isso foi muito sério, né? E fora isso, foram tantos problemas, né? Que houve um tempo no qual eu não acreditava mais que o jogo teria uma solução definitiva, deixando ele 100% isento de erros. Todos os eventos de jogo, né? Todos aqueles eventos do assentamento tiveram bugs. Desses, eu me lembro de bugs que, durante ali os eventos de assentamento, o próprio evento não aparecia pra vários jogadores. Pra concluir uma missão, né? Do evento, a seta apontava pra uma direção errada e o cara ia lá, não tinha nada. Pra finalizar a missão, tinha que ir pra outro lado. A gente já fez vídeo sobre isso explicando pra galera. Olha, galera, isso aqui é um bug, tá? Vamos pra esse outro lugar aqui. Mano, isso foi bizarro. Teve o bug do Eivor 100% bêbado depois do evento. Lembra que o evento acabou e o Eivor ficava bugado, bêbado e não saía disso? Lembra disso aí? Teve o problema do evento onde Hanvenstorp, né? O assentamento, ele ficava inacessível pra jogadores e o contrário disso, que o cara não conseguia sair de Hanvenstorp porque ele entrava no limbo. O clássico problema, né? Que eu também peguei aqui da chuva infinita, que nunca parava. Velho, é uma coleção absurda de erros e bugs que esse jogo teve e com certeza isso é um ponto a ser mencionado, tá? Isso foi muito ruim. Cara, quando eu falo que o jogo base, em sua maioria, foi um game viking com pano de fundo de assassinos, vem um monte de gente querer defender, mas a verdade é essa, cara. Você pode não aceitar, mas o jogo tem 20, 30% de pontos importantíssimos pra lore da franquia, isso é um fato, e todo o resto não passa de aventuras da Eivor, exploração viking, formação de alianças, e quando a Ubi tem a oportunidade de aprofundar um pouco mais nos ocultos, ela ignora isso miseravelmente. Saca só, quando o jogo saiu, muita gente pensava que seria algo mais nos moldes ter um Assassin's Creed com pano de fundo viking, mas foi o contrário. Os ocultos, eles são poucos explorados, seu tempo de tela é pequeno, e quando lá na DLC da França, por exemplo, colocaram um oculto vivo pra interagir com a Eivor, simplesmente ignoraram, fazendo com que essa interação fosse feita através de uma carta que a Eivor encontra. Mano, por que não colocaram um personagem oculto pra interagir ali fisicamente com ela, mano? Mostrar pra ela um caminho diferente pra continuar a sua missão ali, a ponto de pôr a personagem em dúvida sobre o método que ela tava sendo orientada pelo até então aliado e anfitrião da DLC. Mano, isso sim ia gerar um real motivo pra que eles discutissem e brigassem no final. Quem já jogou a DLC sabe que é possível você tretar ali com o seu anfitrião, mas é uma briga, uma coisa tão besta, saca? E se tivessem colocado um oculto pra colocar na mente da Eivor que o que aquele cara tava falando não era certo, que ela devia ir por um outro caminho, um caminho mais furtivo e tal, não sei o que, geraria uma briga, né? Que faria sentido. Mas não, descartaram isso, e quando você chega lá no birô dos assassinos, simplesmente você ouve passos do oculto saindo dali, mas não interage com ele, você pega uma carta e lê o que o cara escreveu pra você. Eu achei isso um descaso gigantesco, cara, gigantesco. Cara, pode parecer coisa besta pra você, mas eu acredito, sim, até hoje bato no martelo que os ocultos mereciam, né, um espaço maior de tela no envolvimento ali do enredo e tudo mais, né? Parece que pelo hype dos vikings, né, no mundo real, aqui onde a gente vive e tal, eles ignoraram muito do que poderia ser inserido dos ocultos no jogo, tá? Que é uma história que se passa no mesmo período praticamente ali, que tem muito mais dos ocultos que vikings. Mano, mantendo ainda assim, né, o necessário do folclore da região e tal, mano, o livro A Espada do Cavalo Branco. Livro que, infelizmente, né, a gente não tem aqui, mas que a gente tem um resumo no canal, né, e nele a gente vê uma celta que descobre o credo, investiga ele e busca pro seu povo um artefato precursor pertencente a eles, tá? Era possível ser assim em Valhalla, mas não foi. Quem lê o livro ou a nossa resenha sabe que tem muito mais de assassins ali do que o próprio jogo. Os ocultos ali, na minha opinião, eles foram muito pano de fundo mesmo, em Valhalla, tá? Infelizmente. O maior tempo de tela é dado para os planos da Avor junto ao assentamento e as suas alianças. Mas diferente da Ubisoft com Valhalla, que a gente não despreza os fãs e eu agradeço pelo like que você está deixando no vídeo agora mesmo, tá? Valeu demais e saiba que isso faz a diferença sim, tá? Gostou de ser importante no canal? Então sela isso com a inscrição, mano! Já pensou vídeos tão bacanas como esse todos os dias pra você? Vixe, coisa linda! Se alguém perguntar pra mim se vale a pena ou não, né, comprar a versão mais robusta do jogo, eu vou dizer que não vale, tá? Comprando o jogo base, você vai ter o que você precisa saber. As DLCs mais robustas do jogo, inclusive aquela que custou duzentão, né, não agrega em nada praticamente. São inclusive histórias de aventuras da Avor que podem ser jogadas até mesmo antes de zerar o jogo base, porque não muda nada no enredo. São histórias que começam e terminam ali mesmo. E detalhe, tá? Obviamente, tudo com foco nos Vikings, claro. As DLCs mais importantes pra lore do jogo, ou mesmo da franquia num todo, são as que você vai jogar tendo somente o jogo base, porque elas foram entregues gratuitamente. São bem curtinhas, infelizmente, mas que você, só com esse game base, consegue entender jogar tudinho bonitinho. Então sim, diferente de Odyssey, que ambas as DLCs foram o melhor do jogo inteiro, na minha opinião, em Valhalla, elas são fúteis, na mais pura e sincera opinião que eu tenho hoje, tá? Vale jogar? Bom, se você gostar do jogo a ponto de querer mais gameplay, se você gostou da personagem Avor, se você gosta do tema Viking, mano, claro que vale, né? Mas já vai sabendo que elas não são mais importantes que as DLCs gratuitas que foram dadas durante o período de vida do game. O enredo de Valhalla, na minha opinião, é muito inchado. O jogo, basicamente, te obriga a se aliar com toda a galera disponível no mapa inteiro pra conseguir encerrar. Isso é, de longe, uma das piores coisas que puderam fazer, na minha opinião, hoje, porque, obviamente, cada uma das regiões tem a sua história única, separada, que não liga diretamente com a história da Avor, tá? E chegou um tempo que, eu jogando, eu nem lembrava mais o que estava acontecendo na história principal, por tantas histórias paralelas, eu ter passado por elas ali, que não ligam, né? Pelo menos, não de início ali. Só vai ligar lá no final, mas não ligam de início ali com a história da personagem que eu me perdi. E aconteceu exatamente isso comigo em Odyssey também, tá? É bizarro. Você passa por histórias paralelas, diferentes, e várias, 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 que não tem nada a ver, que a gente fica meio, meio, meio... Eu fiquei, né? Meio desnorteado quando eu voltei pra história principal. No final, quando eu estava lá com mais de 100 horas de gameplay, apareciam personagens que eu conheci lá na... Por exemplo, nas minhas primeiras 15 horas do game e eu nem lembrava mais quem era. Por que que eles estavam se aliando ali pra mim? Puta merda. Aí eu tinha que ir lá olhar o meu gameplay. Ah, tá. Foi porque lá, no arco daquela região, eu ajudei esse cara a fazer tal coisa. Então, é... Eu não gostei disso. Ah, Calil, mas The Witcher é desse jeitinho aí. Pois é, galera. The Witcher, tá? Até hoje, não nasceu um jogo que seja tão brabo quanto The Witcher no quesito prender a atenção do jogador em tudo que está rolando, mesmo com histórias paralelas. Aliás, histórias paralelas tão bem formuladas quanto a história principal. The Witcher e até mesmo, né? Red Dead Redemption 2, olha aí, Red Dead Redemption 2 são dois pontos fora da curva e ao invés de tentarem copiar esses exemplos, poderiam ser mais criativos, né? Desenvolvendo algo próprio e que talvez funcionasse melhor pra Valhalla. Mas, claramente, eles buscaram inspiração em The Witcher, em Red Dead Redemption 2 e tentaram trazer essas histórias paralelas, tal, mas que, pra mim, não foram imersivas o suficiente, tá? Em The Witcher, por exemplo, a maioria dos jogadores não se sente com o enredo arrastando, saca? não sente aquela putz, mano, eu quero terminar, eu tenho que terminar isso aqui, saca? Eu preciso. Mano, em Valhalla existe um percentual gigantesco de pessoas que nem terminam o game e se terminam, mano, já abandonam ali mesmo porque não aguentam mais, saca? E isso não é legal, né? Volto a bater na tecla. Em The Witcher eu já tô zerando ele já pela terceira vez, tal, e toda vez que eu começo a jogar ele do zero a vontade que eu tenho é sempre de continuar porque me prende. então em Valhalla na minha opinião eles terem demorado demais com o enredo enfiado um monte de coisa ali e tal pra inflar ele ficou bem perceptível não só pra mim mas pra muita gente que cansou. Eu me lembro que na época que eu joguei o game pela primeira vez eu tava super empolgado, saca? Falei, nossa, que da hora, muito louco e tal mas de um tempo pra cá, meu, eu não conseguia mais nem olhar pro jogo. É um jogo que eu não platinei. Eu adoro limpar mapa vocês sabem disso mas eu não consegui, cara. Enjoou, empapuçou, sabe? Quando saia conteúdo novo do jogo vou confessar pra vocês aqui eu só queria que terminasse logo, mano e sinceramente quando um jogo chega nesse ponto pra você você precisa ir pro próximo, meu não dá pra insistir. Quem sabe lá na frente você volta e se encante de novo mas empapuçou, mano dá um tempo e foi o que eu fiz. Galera, eu tenho muita coisa pra falar vários pontos, tá? Mas de todos eles eu quero usar esse daqui que é a questão dos bonecão de cera, né? Infelizmente eu não sei o que acontece pelo menos até então com os personagens que a Ubisoft tem criado ultimamente. Antigamente se a gente olha lá por exemplo Assassin's Creed Unity Assassin's Creed Syndicate mano as expressões dos personagens eram muito vivas se você jogou no PC então você vai ficar mais encantado mas daí você parte pra um Valhalla você fala mano o que aconteceu aqui sendo que há dois jogos antes no próprio Odyssey o negócio tava bonito, cara no Odyssey o negócio tava muito bonito mas em Valhalla o caiu caiu a qualidade dos personagens caiu embora eu tenha comentado com vocês que graficamente no quesito ambientação Valhalla é sem igual no quesito personagem modelagem modelagem dos personagens mano é assustador as crianças do game os NPCs aleatórios são tenebrosos assusta sério quer assustar sua criança e botar medo nela coloca uma foto de uma criança do Valhalla pra você ver mano é tenebroso é feio saca os bonecos os protagonistas eles são até um pouco melhores mas eles ainda assim seguem o recente a recente fórmula né da Ubisoft pra modelagem que é tudo muito meio sem vida sem expressão eu não sei explicar direito mano mas eu tenho certeza que a maioria da galera que tá aqui vai comentar que também sentiu a mesma coisa talvez eu não saiba explicar em palavras o que eu quero dizer mas quando você vê um NPC da Ubisoft recente da Ubisoft atual pelo menos né desses últimos jogos seja em Far Cry seja até mesmo no Breakpoint seja nesses jogos Free to Play que ela lançou ultimamente ou até mesmo no Valhalla mano você olha os caras falando você fala mano caramba mano eu não sei tem alguma coisa aqui na expressão desse boneco que eu não sei e é isso cara eu não entendo eu não sei eu espero que nos próximos jogos né nos jogos futuros na principalmente né nos jogos que forem focados agora full nova geração que vai ser do Red pra frente no Assassin's Creed Japão lá pra frente eu espero que eles mudem isso cara e que eles consigam entregar uma modelagem de personagem mais fina mais bonita ah Calil mas você queria uma modelagem de Red Dead Redemption 2 você queria não cara não é nem isso se bem que seria incrível se a empresa entregasse isso porque eu acredito que ela tem material tem capacidade e tem dinheiro pra isso mas não precisa tudo isso saca mas entregue algo melhor do que tá rolando hoje porque é estranho eu não sei explicar eu não sei usar palavras técnicas pra dizer pra vocês mas pra mim é estranho quando entra em cutscenes e tal é até melhor pá mas mano ali usando os gráficos do jogo quando você vê o personagem é estranho é estranho tem outras coisas tá galera tem outras coisas como é os trajes que não teve quase nenhum traje do tema mesmo já que o negócio era viking todo mundo pedia trajes do viking não tinha traje viking não tinha traje assassino mas entendo que eles nunca nem quiseram focar em assassino mas é tudo bem tem um monte de coisa mas como foram cinco pontos positivos no vídeo é mais recente obviamente aqui eu também só vou ser vou ser justo né e postar apenas cinco pontos dos quais eu não gosto tá bom cara coloca na balança se você concorda com as minhas opiniões né se você não concorda não tem problema nenhum cara não tem problema nenhum tá bom é só aquilo que eu penso de acordo com a minha experiência tendo a visão que eu tenho hoje agora março de 2023 tá como eu falei pra vocês a gente vai tentar eu falei recentemente né que a gente vai tentar trazer mais conteúdos de assassins no canal vocês têm pedido e eu tô trabalhando nisso tá embora em épocas de muitos lançamentos a gente fica meio preso nos lançamentos porque tem que trazer a gente tem que trabalhar em cima desses outros games né mas saibam que tudo que tiver de assassins tudo que for novo vocês vão ficar sabendo por aqui com certeza tá bom agradeço mais uma vez pela paciência por entenderem esses pontos tá e não virem com pedras pra cima de mim realmente é muito pessoal que eu tô falando aqui e se você não enxerga isso né mano tá tudo bem tá bom beijo no coração sucesso até a próxima vamos que vamos gente tchau